A cidade de Caputira terá iluminação especial e apresentação musical pelas ruas durante o período natalino. A diretora do Departamento de Cultura e Turismo do município, Maraline Mendes Costa, fala sobre estes preparativos. Maraline, como está o clima da cidade neste momento, a preparação para o Natal? Olá, meu nome é Maraline, sou a diretora do Departamento de Cultura e Turismo de Caputira. E eu estou aqui representando toda a administração da Prefeitura Municipal de Caputira. Em nome do prefeito Celso Gonçalves Antunes, eu gostaria de fazer um convite muito especial a todos vocês, caputirenses e ouvintes queridos da nossa região. É com alegria que eu venho até vocês para convidá-los de forma muito especial para visitar a nossa cidade, em especial a nossa querida praça que será ornamentada para o Natal. Esse será um momento que promete encher nossos corações de encanto e alegria. Estamos prestes a transformar a nossa praça em um verdadeiro cenário natalino, repleto de luzes, cores e cultura. No coração da nossa cidade, a Praça Padre Joaquim de Castro se tornará o ponto de encontro para celebrarmos juntos a temporada mais bonita e mágica do ano, o Natal. A inauguração irá acontecer no dia 10 de dezembro, a partir das 19h, e a ornamentação ficará disponível para visitação do público até a primeira semana de janeiro de 2024. Além do espetáculo de luzes que irá encantar a todos, teremos também a corporação musical Campo Florido, que fará uma bela apresentação pelas ruas da cidade, tocando músicas natalinas, fazendo uma linda parada de Natal. Prepare-se para serem envolvidos por uma sinfonia de músicas, cores e luzes que iluminarão as nossas noites. Este evento será não apenas uma celebração do Natal, mas também uma oportunidade de fortalecer os laços comunitários que tornam nossa cidade única e tão acolhedora. Convidamos todos vocês a se juntarem a nós e compartilharem o espírito natalino na nossa praça. Tragam suas famílias, amigos e, claro, o entusiasmo para celebrar essa época que é tão especial juntos. Contamos com a presença de cada um de vocês para tomar este momento ainda mais especial. Vamos fazer deste Natal uma experiência verdadeiramente memorável, repleta de cultura, amor e alegria. Música